Eu vou mostrar hoje pra vocês uma mousse de chocolate, que é uma mousse com dois ingredientes. Não sei nem descrever, é muito gostosa. Não, não. Não sei o pessoal que é nada. Bem-vindos a mais um Na Cozinha com Carolina. Agora, ó, mexendo o cabelo. Eu não posso, gente, me controlar. Porque eu acho que nunca mais vou ter o cabelo tão comprido. Eu tô batendo o cabelo assim, ó. Pra aproveitar, eu vou passar esses dias cabeluda. Eu sei que a gente não deve cozinhar com os cabelos soltos, que afinal de contas, né, esses cabelos voam pra todos os lados. Por isso, eu tenho aqui os meus protetores elásticos. Eu já vou prender os cabelos, mas eu não podia, né, gente, iniciar sem mostrar as minhas bestas espetaculares. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Que tiro foi esse? É muito divertido, né? Essa coisa que nós, atores, temos oportunidade de fazer. A gente vai lá, vai viver um personagem novo e nós aproveitamos a deixa. E a gente se transforma, né, em algo diferente de nós mesmos. Eu vou mostrar hoje pra vocês uma mousse de chocolate, que é uma mousse com dois ingredientes. Chocolate e clara em neve. Quando a gente vai derreter qualquer coisa em banho-maria, a água não pode ferver, tá, gente? Esse é um truque. A água tem que estar quente, o vapor tem que estar presente, evidente, porque o chocolate vai derreter no vapor. Mas a água não pode ferver, tá? E de preferência, o recipiente que você vai colocar na panela, ele não pode ter contato direto com a água, só com o vapor. Eu já vou deixar aqui na panela, porque ele demora um pouquinho pra derreter. Enquanto vai fazendo aqui esse processo, eu vou batendo as claras. E com essas gemas todas aqui que sobraram, você não precisa desperdiçar. Porque vocês sabem que eu sou super contra desperdício. Vocês podem fazer um quindim. Eu tenho uma receita facílima de quindim. E eu vou colocar aqui no descritivo da receita pra vocês aproveitarem de quebra. Vocês podem fazer um almoço e oferecerem, assim, uma sobremesa dupla. Já pensou uma mousse de chocolate e um quindim? Tem um truque, tá, gente? Que é um truque super antigo. Você pode colocar uma pitada de sal nas suas claras em neve, pra que elas firmem mais rápido. Gente, e o cheiro? Não é bom demais? Eu estou fazendo com chocolate meio amargo. Você pode fazer com chocolate ao leite, você pode fazer com chocolate 80% de cacau. Você pode escolher. Pronto, aqui já derreteu realmente tudo. Olha isso. Olha isso, gente. Gente, é, realmente isso aqui é porn food, né? A nossa Clara já está super pronta. Olha aqui, ó. Ela quase estressou. Você vê que a Clara estressou quando ela vai ficando um pouco... Parece uma areinha. Ela tem que estar homogênea, cremosa. Hermosa. Ela fica... Sabe quando você tira, ela faz aquela pontinha? Aí ela está perfeita. Se ela fica assim, ela estava a um passo de estressar. E quando ela estressa, ela não é perfeita. Eu consegui recuperar a tempo e vai dar tudo certo. Vou montar aqui a nossa mousse. Você não precisa esperar o chocolate esfriar. Você pode montar quente e pode colocar na geladeira assim mesmo, tá bom? Aí eu vou misturando aos poucos. O chocolate é realmente uma paixão, né? Acabou, misturamos tudo. E aí é isso. A gente vai colocar isso aqui na geladeira. Vai deixar no mínimo, no mínimo, 4 horas, tá? Mas eu, claro, já deixei um pronto aqui na geladeira. Vou finalizar aqui pra vocês. Eu vou finalizar com umas lascas de chocolate. Se você tiver um ralador na sua casa, isso aqui você faz mais rápido, tá? Mas eu acho que com a faca dá um aspecto mais rústico. Fica bonito. Olha, cozinhar, gente, é uma coisa que se a gente fizer com um pouco de paciência, sabe? E com criatividade. Eu acho que essa é a única coisa que eu acho que eu posso, de fato, acrescentar pra vocês. E incorporar isso, sabe? É o cachorro que late, é o cara que tá cortando a grama ali na casa do vizinho. Essa é a vida real. É assim que as coisas acontecem. Eu não tô dentro de um estúdio. Eu tô na casa, gente, da minha cinegrafista. A Vic Bomposer cedeu gentilmente a casa dela. Eu tô na cozinha da família da Vic, dos pais da Vic, cozinhando. Olha que sucesso. E aí é isso. Passa avião. E eu acho que isso aqui é o que eu gosto, assim. Quando eu penso em cozinhar, eu penso em fazer desse jeito, sabe? Aí a gente vai no improviso. Vai no que é verdadeiro. Por isso que eu falo que a minha cozinha, a minha cozinha é a cozinha do possível. Eu enfrento o que acontece. E a gente sempre, sempre se dá bem, não é? Eu, pelo menos, eu faço, gente, o que eu gosto, do jeito que eu gosto. Tento passar pra vocês o maior amor possível, porque eu tenho muito amor pelo que eu faço. Espero que vocês percebam isso. Que é tudo feito com o maior carinho, sabe? E eu acho que eu cozinho junto com o meu coração. Eu gosto do que é simples, eu gosto do que é verdadeiro. Então, imagina, eu tô fazendo uma música que eu como desde que eu sou criança e só tem chocolate e clara de ovo. E eu acho que fica chique. Eu acho que com o mais simples, mais chique. Ela é consistente, ó. Ó a consistência dela, tá vendo? Parece uma trufa. Jogo sujíssimo. Quando você tiver afim de resolver algum problema e você não conseguir resolver de outra forma, tipo, joga essa mousse na parada que a coisa se resolve. Aposto, depois você me come, tá bom? Gente, brincadeira à parte, ó. Um beijo. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da minha mousse de chocolate, que é fácil de fazer, que é simples. Se você não é inscrito no meu canal, aproveita, inscreva-se, ativa a notificação pra você receber sempre aí a notificação quando a gente postar uma novidade, tá bom? E até o próximo Na Cozinha com Carolina. Um beijo, gente. Muito obrigada. Música Legenda Adriana Zanotto